Olha como eu sou antipático Não estou sorrindo pra você Não estou fazendo aquelas caras Que todo mundo faz quando encontrar você Olha como eu sou repelente Põe o pé na frente pra te ver cair E se durante a queda você se levanta Eu posso ser eu mesmo e simplesmente rir Olha como eu estou cagando Pra o que você irá dizer Olha como eu estou andando Pra bem longe de você Eu não vou ficar sorrindo Só pra ganhar a sua atenção Pare de tentar vencer do jeito mais prático Olha como eu sou antipático Olha como eu sou antipático Olha como eu sou antipático Não estou sorrindo pra você E nunca vou fazer exatamente O que você espera que eu vá fazer Olha como eu estou cagando Olha como eu estou cagando Pra o que você irá dizer Olha como eu estou andando Pra bem longe de você Eu não vou ficar sorrindo Só pra ganhar a sua atenção Pare de tentar vencer do jeito mais prático Olha como eu sou antipático Olha como eu sou antipático Eu não vou ficar sorrindo Só pra ganhar a sua atenção Pare de tentar vencer do jeito mais prático Olha como eu sou antipático Olha como eu sou antipático Olha como eu sou antipático Eu não vou ficar sorrindo Só pra ganhar a sua atenção Pare de tentar vencer do jeito mais prático Olha como eu sou antipático Eu não vou ficar sorrindo Só pra ganhar a sua atenção Pare de tentar vencer do jeito mais prático Olha como eu sou antipático Eu não vou ficar